Olá, hoje a gente vai pegar o Mazadelto e fazer um voo livre até a nossa querida Sapiranga, a minha convidada de hoje é natural de Sapiranga, filha do seu Arlindo e da Dona Leda, por seu magistério na juventude e desde 1992 é servidora pública. Em 2009, a esposa do Rogério graduou-se em psicologia. No último pleito, foi a prefeita eleita para a próxima gestão no município. Hoje temos uma conversa de peso com Karina Patrícia Nath Corrêa. Karina Nath, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, é uma satisfação poder estar aqui novamente, aqui na Vale TV, poder conversar com vocês e conversar com todos que nos assistem. Depois desse pleito, que foi muito agitado, agora nós começamos a planejar os próximos anos para a nossa cidade de Sapiranga. Já deu para respirar depois desses dias tão intensos, prefeito? A gente conseguiu parar alguns dias, mas agora já estamos no último. Já é a agenda de prefeito? Como é que é? Olha, eu acredito que seja, porque nossos dias têm sido bem corridos, bem corridos. Prefeita, parabéns pelo seu sucesso, pela sua vitória. A gente que acompanhou esse pleito sabe o quanto isso é de muitas mãos, evidentemente. Mas, evidentemente, tu fosse a figura que foi à frente, tu te ouvisse e fizeram essa expressão, essa expressiva eleição, votação e resultado. Porque a gente viu uma eleição, aparentemente, em vários momentos, muito equilibrada. De muita gente acusando, brigando, discutindo. Acho que tu pode falar um pouco desse nível também da campanha, acho que não da parte da tua chapa. Mas, o que a gente viu foi um clima muito quente. E algumas pesquisas que a gente teve acesso, de todas as partes, alguns trackings, vocês mesmos, mostravam um aperto ali, até aquele sprint final, que aí, novamente, o Partido Progressista chegou em primeiro. Como é que foi esse período interno aí? Muitas pessoas diziam, ah, por tu ser mulher, tu é mais frágil nesse pleito eleitoral. Eu disse, não. Pelo contrário, as pessoas, a população, nos recebiam muito bem nas suas residências. E o que houve, realmente, foi uma desconsideração quanto pessoa dos candidatos da oposição. Mas, nós conseguimos mostrar transparência, nós conseguimos mostrar trabalho. E nós não tínhamos tempo para ficar falando dos outros candidatos. Nós tínhamos que mostrar o que nós tínhamos a propor para a comunidade, para as pessoas. Então, foi isso que a gente mostrou durante toda a campanha. A gente teve uma campanha limpa, a gente teve uma campanha com muito trabalho, com muita conversa. Nós ouvimos a população, nós ouvimos o que elas queriam. E, em cima disso, nós montamos planos de governo, em cima disso, a gente trabalhou no dia a dia. Então, a gente não pensou no que a oposição poderia fazer conosco. Mas, nós pensamos o que nós poderíamos fazer para a população, o que nós podíamos apresentar para a população. Eu acredito que esse foi o diferencial. Porque as pessoas queriam ouvir as propostas. Elas não queriam ouvir a baixaria, elas não queriam ouvir as acusações. E isso fez com que nós mostrássemos um diferencial nessa campanha. Eles queriam, sim. E o resultado. O resultado. Traduzindo as urnas. Isso é verdade. Foi muito expressivo a diferença em relação aos outros candidatos. Sim, 3.900 votos. Foi um número considerável. E, nos últimos dias, a gente percebia isso no contato com a população. Filha de Sapiranga? Filha de Sapiranga. Conta um pouquinho dessa trajetória aí para nós. Eu sou natural de Sapiranga. Eu sou filha de operários da indústria calçadista. Sempre estudei em escola particular como bolsista e depois na escola pública. E fiz magistério na cidade. Depois eu entrei, fiz concurso na prefeitura. Comecei como professora, depois na secretaria de educação, depois como chefe de gabinete. E assim... 1992 foi a tua entrada na prefeitura como funcionária pública. Isso. Mas eu sempre, desde pequena, em casa, a gente sempre teve uma coisa dentro de casa. Trabalho. Com o trabalho, tu poderia conquistar o que tu quisesse na tua vida. Com o trabalho, com o estudo. Então, isso foram sempre os pilares em casa. Trabalho e estudo. Trabalho e estudo. E foi isso que a gente aprendeu. Como é que foi esse convite para participar, de certa forma, da gestão municipal lá em 97? Em 92, eu entrei na prefeitura. E aí comecei como professora. Daí fui para a secretaria de educação. Ali na secretaria de educação, eu conheci, então, a prefeita Corinha e ela me convidou para ser chefe de gabinete do então esposo dela, que foi a prefeita em 97. E ali eu comecei como chefe de gabinete e comecei a conhecer um pouco mais da política. E participei, sim, mas da parte administrativa sempre. Sempre cuidando de convenção, da organização toda, da campanha, mas nunca num cargo, nunca como candidata e concorrendo a um cargo. Mas dessa vez, agora em maio, foi bem em cima da hora, eu decidi, olha, eu vou me colocar à disposição do município. Eu posso fazer alguma coisa a mais, né? É um... foi um desafio, né? Talvez foi o maior desafio da minha amiga. Você viu sempre a política e nunca teve o teu nome colocado à prova. Nunca, nunca. Mas isso te deu um bom background de conhecer tudo que estava envolvido, né? Porque tu participaste tanto da administração municipal, quanto do gabinete, então, deputado federal. O conhecimento administrativo, o conhecimento das rotinas de trabalho, de como funciona, como são as tarefas, os planejamentos. Isso era do meu dia a dia, né? O que não era do meu dia a dia era buscar o voto, ir até a rua falar com a população. Então, muitas pessoas acreditavam que eu nem daria certo como candidata, porque eu estava acostumada ao gabinete. Mas eu sempre digo, quando tu vai te propor algo, tu tens que dar o teu melhor. E eu dei o meu melhor. Eu fui para a rua das sete da manhã à meia-noite, a gente visitou as residências, a gente ouviu as pessoas. Então, eu consegui ver um outro lado, até meu mesmo, que eu não conhecia. E que eu fiquei muito satisfeita, muito satisfeita. E eu percebi uma coisa, que dentro do gabinete tu consegue realmente resolver as tarefas do teu dia a dia. Mas quando tu vai para a rua, tu consegue ouvir as pessoas, tu consegue compartilhar aquela vivência que ela teve. E essa vivência faz com que tu aprimore até da maneira que tu vai executar uma determinada atividade. Tu precisa fazer uma obra, mas quando tu escuta as pessoas que estão ali, tu consegue vivenciar aquela obra, tu consegue saber como fazer. Então, isso foi a melhor parte, isso foi gratificante. Ô, Karina, precisa ser mulher para se eleger prefeito em Sapiranga? Pelo visto, sim, né? O pessoal gostou, né? Gostou. Eu lembrava lá atrás, Marlene Winger, né? A gente sempre lembra que depois de muito tempo, nós tivemos lá a Maria Miguel de Paula nos anos 50, prefeita de São Leopoldo, primeira prefeita gaúcha, né? Depois de muito tempo, nós não tivemos, assim, destaques na política da parte feminina. Que é um universo ainda muito masculino e não raro machista também, né? Tu deve ter, pensando em 23 anos atrás, tu deve ter visto vários momentos isso. Chegando aos anos 2000, a gente acabou de ver um vale inteiro, aliás, vivemos ainda, né? Um vale de mulheres, né? Onde mais da metade das mulheres eram, das prefeitas eram mulheres. Continuamos com esse número muito destacado em relação ao Brasil. Mas Sapiranga, especialmente, está indo para essa quarta gestão de uma mulher à frente. E é também a terra da Jacobina, né? Então, já é uma mulher forte, um personagem forte. Que, diga-se de passagem, vocês trabalharam muito para restaurar a verdade em torno desse personagem da história, né? E para poder contar uma outra, uma outra Jacobina e fazer dela esse destaque municipal que ela é hoje. Mas prova só o quão terra de mulheres fortes é, né? Deve ser um orgulho enorme para ti. É um orgulho. Para mim, é superação, né? Uma pessoa que veio de uma família humilde, né? Trabalhou, eu sempre trabalhei, estudei. E chegar agora como prefeita da cidade, gestora do município, né? Pensar na saúde, na educação, na habitação, na segurança de todas as pessoas. Eu sei que eu não vou trabalhar sozinha, eu vou trabalhar junto com a população. Mas é uma responsabilidade, né? Conhecer o funcionalismo público de dentro e a faculdade de psicologia, te dão cancha para isso também? Não, com certeza dão. Até porque a gente sabe das rotinas, né? Sabe das demandas, sabe onde aprimorar os processos, né? E eu posso te dizer que a psicologia e a minha ênfase é na área organizacional, né? Isso realmente ajustou todo esse conhecimento que a gente vivencia no dia a dia, né? A Unicinos, o curso de psicologia da ênfase organizacional fez com que ajustasse todo esse conhecimento na prática. Estava me falando que teve convite, né? Para estar em pesquisa, né? Para estar dando aula. Mas o serviço público continuava te chamando. A política continuava te chamando ou era o serviço público? Eu sou apaixonada pela minha cidade, né? Eu gosto do que eu faço. Sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto de resolver problemas. Eu gosto muito de trabalhar, né? Tenho isso, né? No sangue, eu sempre digo, né? O trabalho. Então, por mais que eu receba convites de outras pessoas, de outras instituições fora da cidade, aquilo ali me chama, né? Sapiranga me chama. É porque é meu lugar, né? Então, eu não tenho como sair dali, né? Então, é o trabalho ali, é o que eu conheço, o que eu gosto realmente, né? Eu sempre digo, né? A nossa vida é muito curta. Então, a gente tem que fazer o que a gente ama, né? E eu realmente, eu amo fazer. O que eu trabalho ali, eu gosto mesmo. Prefeita Quarim, já é uma tradição lá, desde o Mólin, né? Acho que os prefeitos vêm fazendo isso. Segunda-feira é o dia de receber a comunidade. Portas abertas. Tu estava me dizendo que tu vai manter isso? Com certeza. Mas tu não vai perder essa identidade e ir ao encontro do cidadão? O cidadão, ele vai ter a oportunidade de ir até a prefeitura, sim. Nas segundas-feiras continua esse dia para que a população possa ir até a prefeitura, possa ter o atendimento. Nos outros dias também, vai ter a agenda também. Mas o que a gente não pode perder é do prefeito ir até a comunidade. E durante a campanha eu tive esse acesso, né? De ir até a comunidade e eu quero continuar com isso. A gente poder ir até as pessoas, ouvir as pessoas no seu lugar, na sua casa, no seu bairro. E isso é importante. Eles poderem, sim, vir até a prefeitura, porque a prefeitura é a casa da população. Mas nós também irmos até o encontro deles. Poder ir lá de manhã, passar lá na sua rua, ver se está acontecendo alguma coisa, se precisa de algo. Então, é isso que o prefeito faz. Estar em contato com a comunidade. E nós não vamos perder isso de jeito nenhum. Tu venceu primeiro um pleito interno de sete pré-candidatos a prefeito. Evidentemente que numa gestão de tanto sucesso como a prefeita Corinha teve, de oito anos de um excelente trabalho, é natural que saíssem vários filhos ali, né? E o teu nome era guardado, sim. Agora a dúvida é se ele já era guardado a sete chaves e despontou nessa hora final, ou ele foi um processo de amadurecimento teu contigo também? Como é que foi essa decisão, essa discussão com o esposo em casa, com a família? Porque também o político abre mão muito, a gente enxerga um lado da política, né? A gente não enxerga o quanto é difícil ser prefeito 24 horas, estar à disposição da comunidade quatro anos inteiros sem parar, abrir mão de sua privacidade na maior parte do tempo, né, Canina? Sim. Essas coisas que são as mais árduas do dia a dia. Ah, o salário. Se ativa privada dá para ganhar um salário tão bom quanto o maior político, evidentemente. Verdade, verdade. As pessoas se destacam e isso não é a questão, né? Como é que foi esse processo interno, assim, e sobretudo interno dentro de ti? Sim. Durante muito tempo eu nunca quis esse cargo, né, de prefeito. Ser candidata nunca me passou na minha cabeça, nunca. Deve ter sido convidada, vereador, em outros momentos. Me convidaram para ser candidata, sim, mas não é isso que eu quero. Não era talvez o momento, né? E até pouco tempo, até março, abril, ali eu não pensava nisso também. Tanto é que eu não era uma dessas candidatas dentro do Progressistas, né, para ser a candidata a prefeita. E depois de ouvir algumas pessoas comentando, olha, a nossa cidade pode não ficar na mão dos progressistas, né, a nossa cidade pode cair em mãos estranhas que não estão tão bem intencionadas com a cidade. Poxa, se eu tenho um projeto para a cidade, se eu quero o melhor para a minha cidade, por que não enfrentar o desafio, né? Claro, é difícil, porque realmente tu abre mão de muitas coisas da tua vida, né, em prol de outras pessoas. Então, tu tem que saber se tu realmente está disposta a isso. E eu não faço as coisas pela metade. Então, se eu fizer algo, vai ser intensamente, vai ser realmente me aprimorando naquilo. E, então, a minha família foi uma surpresa muito grata. A minha mãe, a minha irmã, o meu marido, eles viveram a campanha. Eles viveram, eles estavam o tempo todo comigo. A minha irmã, ela é professora, professora de história. E quando ela não estava nas aulas online, ela estava conosco na campanha. A minha mãe participou dos vídeos, tanto é que ela foi uma grata surpresa, porque fez com que os nossos vídeos realmente chegassem na casa das pessoas e tocassem no coração das pessoas. Muita gente disse, nossa, eu assisti o vídeo da tua mãe e eu chorei. Por quê? Porque tocou, porque foi a realidade do dia a dia das pessoas. Então, participou junto. E o meu marido trabalhava na empresa até as seis da tarde, seis horas, para casa rapidinho, para poder ser o meu motorista, o panfleteiro, o que controlava meu horário das agendas. Então, não estava o tempo todo conosco, né? Então, isso foi bom. A família estar junto, isso é muito bom. Se eu estivesse sozinha ou a família em casa me esperando só quando eu voltasse, eu não ia ter esse contato, ia ter um distanciamento. Mas não, eles estiveram dentro da campanha. E isso foi meu pilar de sustentação. Quando os oponentes atacavam, eu tinha onde chegar, eu tinha a minha família para chegar e estar lá me esperando. Só nós aqui conversando, assim, um traço de machismo, assim, da nossa cultura, evidentemente. E esse negócio de primeiro-damo, hein? O Rogério já assimilou isso, os amigos já brincaram bastante com ele. Ele adora, ele disse assim, eu sou o primeiro-damo. Vai ter espaço para o primeiro-cavalheiro na administração? Ele vai ocupar de alguma forma alguma coisa? Na verdade, ele vai acompanhar a prefeita, né? E posso lhe dizer que muitas pessoas me disseram durante toda essa campanha, olha, essa dupla aí é sensacional, porque eles gostavam de conversar comigo, mas gostavam também de conversar com o Rogério. Quero saber como vai ser 2021 em diante, que gestão vem por aí, quero ver como é que está a formação do secretariado na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a prefeita eleita de Sapiranga, Karina Nath. Está sabendo da novidade? O Pix no Secred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Secred? Faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto para usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. Clássica? Ousada? Moderna? Elegante? Que tal todas? Seja muitas! Feira da Loucura por Sapatos, de 3 a 13 de dezembro, das 9h às 20h, na FENAC, em Novo Hamburgo. De volta para uma conversa de peso hoje, recebendo o prefeito eleita de Sapiranga, a neófita. Pela primeira vez testada nas urnas e com esse sucesso, Karina Nath. O Karina, a gente conversava um pouco antes do intervalo sobre a tua trajetória, sobre teu caminho até chegar ao dia de hoje e o teu trabalho já de agenda intensa, né? Depois de uma breve pausa. O que vem pela frente, em primeiro lugar, como é que está a formação de secretariado? Porque a gente sabe que existe um trabalho consolidado de muitas gestões que se seguem, né? Interrompidas ali no meio, mas que se seguem lá desde os anos 90. E a oportunidade também de tu dar a tua cara, a tua versão, o teu toque, a tua visão. Sabes que quando nós iniciamos o trabalho em 2013, na retomada do Progressistas na Prefeitura, conversei bastante com a prefeita Karina na época, então deputado Renato Molling, e muitos dos secretários, né, houve a minha participação ali nas escolhas. Mas, posso te dizer que... Já era uma conselheira, uma boa construtora ali. Também, também, também. Então, ali houve essa participação. Depois disso, nós fomos ajustando algumas secretarias, outras foram sendo... Todas elas foram unidas, né? Então, a gente reduziu o número de secretarias. E aí, agora, eu posso te dizer assim, que nós vamos manter uma equipe técnica. Nós queremos um secretariado técnico. Nós temos a parte política? Sim, a gente também tem a parte política. Mas, eu posso te dizer que a maior parte do nosso secretariado vai ser técnico. Muitos dos secretários nós vamos manter ainda do governo da prefeita Corinha, que é uma linha do Progressista. Se está dando certo, por que mudar, né? Então, o que a gente pode fazer ainda é alinhar, colocar, então, a cara da Karina e do Adriano nessas questões. Mas, sim, a gente tem uma equipe técnica e qualificada para realmente trabalhar nesses próximos quatro anos. E eu posso te dizer que a marca desses quatro anos vai ser de muito trabalho. Muito trabalho. E trabalho pela cidade, trabalho para as pessoas. Isso parece até um slogan, né? Ouvir as pessoas, mas não. É isso que a gente quer. A gente quer realmente ouvir as pessoas, trabalhar pelas pessoas, trabalhar pela cidade. A gente vai ver essa nossa sapiranga realmente um ponto de destaque dentro do nosso Estado. Vejo um brilho no olhar aí. Ah, eu amo. Não tenho dúvida que vai ser exatamente assim. É, amo isso. Karina, como é que vai ser essa negociação com a busca de recursos na cidade, né? Porque a gente sabe que a presença do deputado Mollin ajudava muito. Sim, muito. A sapiranga hoje não tem o seu representante, coisa que tem historicamente há muito tempo. O que você está enxergando das conversas com o governo do Estado, né? Do que também vai ser dado em sequência daquilo que a prefeita Corinha já faz. E mais a busca de recursos, de envio de projetos ao governo federal. A gente sabe que existem recursos públicos, mas precisa ter projetos. Sim. Sim, vai ter um... Existe essa grande diferença já nos dias de hoje, né? De não ter um deputado local. Dois, na verdade. Nós tínhamos o Fichinha, né? E o Renato. E sim, faz uma diferença muito grande. Até mesmo o acesso em Brasília, temos essa diferença, né? Mas a questão dos projetos. Eu sempre trabalhei com projetos também, junto no governo federal. E nós vamos ter uma central de projetos dentro da prefeitura. Hoje, já existe uma pessoa que faz prestação de contas. Mas vamos fazer, então, um setor específico para desenvolver os projetos para apresentar-se em Brasília. Vários deputados já estiveram em contato conosco, tanto deputados estaduais quanto federais. Mas a minha alegria maior é ver o senador Heinz fazer contato conosco e dizer, sim, que as portas do gabinete dele sempre estarão abertas. Eu disse, cuidado, porque eu cobro. E ele disse, não, tem problema. O deputado, não. Eu conheci ele como deputado federal e senador agora Heinz. Ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, muito honesta. E ele, realmente, se ele te disser alguma coisa, ele cumpre com o que ele diz. Então, pode ter certeza que esse caminho, então, nós temos também em Brasília. E os deputados, né? A gente, com certeza, vai bater na porta dos deputados, pedindo recurso, pedindo por emenda. E, realmente, vamos bater na porta em Brasília para encaminhar nossos projetos. Ah, uma bancada grande, né? O Progressista tem uma bancada grande, tanto aqui quanto lá. É, então, a gente... Eu sempre digo, né? E eu acho que outros partidos da região, antes de candidar essa região, que também tem um olhar sobre Sapiranga. Sobre a indústria coreira, calçadista, sobre tudo. Eu sempre digo, né? Nós batemos na porta, eles batem na nossa porta também. Então, né? Eles nos ajudam, nós também nos ajudamos eles, né? Então, por que não, né? Investir em Sapiranga. E, quanto ao governo do Estado, a gente sabe que a situação financeira do governo do Estado não é uma situação muito fácil. Inclusive, o secretário da Fazenda, há poucos dias atrás, né? Falou sobre isso. E, no governo do Estado, a gente pensa em trabalhar junto, em buscar, sim, os recursos, mas a gente sabe que a situação não é muito positiva, né? Mas, eu tenho certeza que, em Brasília, a gente vai conseguir... Porque a gente tem a ampliação do hospital, né? Também, também. Está ali, estorando. Não, e conversei com a Elita, inclusive, que é a diretora do hospital, né? E posso te ter certeza que o nosso hospital, ele enfrenta dificuldades todos os dias. E o município é parceiro em ajudar e, realmente, investir em saúde, investir no hospital, para que a gente possa, realmente, conseguir fazer com que ele consiga se ampliar, ampliar a sua demanda, ampliar o atendimento e manter a qualidade que eles têm, né? Então, a gente é parceiro. Quais são os principais desafios que tu acha que tu vai encontrar nos próximos quatro anos? É, na receita do município, né? Que, com a pandemia, a gente vai ter uma queda na receita. Eu espero que, em janeiro, a gente tenha essa vacina, né? Que a gente consiga, porque muitas vagas foram perdidas, né? Muitas empresas fecharam. Nós temos, também, dentro do município, a questão da saúde, que a gente precisa sempre estar reforçando, sempre estar acompanhando, né? A geração de emprego é a nossa bandeira. Então, a busca por novos investimentos no município, fortalecer os empreendedores locais é a nossa bandeira. Então, nós temos que trabalhar muito em cima disso. Sempre digo, se a pessoa, ela tem o seu trabalho, ela consegue também ter uma saúde melhor, ela consegue ter uma educação melhor, ela consegue manter a sua casa, a habitação melhora, tudo melhora, né? Se a pessoa tem um trabalho digno. Então, a nossa grande bandeira é essa, de fortalecer a questão da geração de emprego, para que a gente possa fortalecer a questão da saúde, para que a gente possa também fortalecer a questão de educação. Porque é uma cidade, ainda, de muitos operadores, né? De muitas pessoas que laboram na indústria, que é muito oscilante, né? Que depende muito de fatores externos. A base, a base calçadista, né? É a nossa base, né? A economia. Segue sendo ainda muito importante. Pode ter perdido postos nos últimos 30 anos, mais de 30 anos. Mas o calçado ainda é a nossa base. Que é um fenômeno regional, evidentemente, não é essa piranda. Todo mundo viveu isso. Mas tu sabes que, durante a campanha, nós caminhamos muito pela cidade e existe a terceirização dos serviços. Então, a base calçadista realmente é a nossa base lá. Existe uma diversificação na economia, mas que ela acontece bem devagar. Mas a nossa ideia é poder fomentar isso para que diversifique a economia, para que a gente não seja prejudicado. Se acontecer uma crise em algum desses segmentos, a gente não tenha esse sentimento muito forte de que a crise está acontecendo, né? Então, por isso a diversificação. Mas sim, a gente não pode esquecer. Nós temos uma mão de obra qualificada no calçado na nossa cidade. Então, muitas pessoas, elas trabalham no calçado a vida toda. E com o calçado, elas conseguiram comprar o seu carro, comprar a sua casa, pagar o estudo do seu filho, da sua filha na sua casa. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, fomentar sim o que nós temos na indústria calçadista, mas buscar também a diversificação da economia. Que se mostra de várias formas, né? Em outras indústrias, mas também no comércio, numa prestação de serviços muito qualificada. A maior parte das pessoas não sai daqui e vai visitar Sapiranga, o que é uma pena, porque é uma cidade linda, com excelentes restaurantes, com ferra-braço que se pedissem para fazer não ficaria tão bonito, né? Coisa linda aquilo lá. Enfim, acho que tem atrativos muito gostosos para a cidade. Não imaginam a organização que é a Sapiranga e essa oferta de qualidade de produtos e serviços gerados no estado. A prefeita Corinha, ela terminou o plano de turismo, né? E agora a gente vem com a outra parte desse trabalho, né? Que é colocar em prática. Então, nós temos a questão do turismo rural, né? Que levar esse turista que vai para a Serra Gaúcha, mas que passe por Sapiranga e conheça nossos balneares, nossas cascatas, né? E ele possa participar ali em Sapiranga e ele vá no café colonial, deguste um café colonial, ele possa saltar de paraglider, de Azadelta. Não eu, tá, Karina? Eu adoro Sapiranga, mas não me leva. Eu saltei e eu posso te dizer assim, é maravilhoso, maravilhoso. Não acredito em nada muito mais alto que eu, tá? Então eu vou com muita calma nessa parte. Até porque diz que Azadelta tem um limite de peso que não é para mim. Mas é muito bom. Bom, mas tem inúmeras coisas que a gente pode fazer dentro dessa parte turística, até porque a gente tem um relevo diferenciado e nós temos uma história dentro do município, né? Eu falei com o ex-prefeito Pedro Bertolucci, de Gramado, que realmente fez com que Gramado se transformasse numa cidade turística. Acabou em jantar Gramado. Isso mesmo, isso mesmo. Tanto é que hoje Gramado recebe um número de turistas que se iguala ao Rio de Janeiro. E a gente pensa isso, nossa, meu Rio de Janeiro. Não, mas existem outras cidades também, né? E Gramado é uma delas, né? E o Pedro Bertolucci teve participação nisso e ele disse que ele é parceiro, sem custo algum, de trabalhar junto para nos mostrar os caminhos, onde potencializar. E ele disse, Carina, Sapiranga tem um diferencial. Qual é o município da nossa região aqui que tem a história para contar como Sapiranga tem? E é verdade, Sapiranga tem uma história. Além de ter um relevo privilegiado, tem uma história. Então, a gente quer aproveitar isso também, esse conhecimento de outras pessoas para poder potencializar. Junta isso, a Festa das Rosas, junta isso a Semana Farroupilha, que é... Ah, magnífica. Olha, comparável ali é o tal de Parque de Arredenção, mas olha lá, mais ou menos. Mais aniversário do município, sempre uma festa, né? Verdade, verdade. 28? 28 de fevereiro? 28 de fevereiro, isso mesmo. Adorei conversar contigo, prefeito. Obrigada. Que a prefeita Corinha me desculpe, evidentemente. Adorei conversar contigo, prefeito. Parabéns novamente pela eleição de vocês, dessas muitas mãos e mentes que chegaram lá e que tenhas muito sucesso na tua gestão, porque fatalmente sucesso na tua gestão é um sucesso em toda a Sapiranga e acho que faz bem para todo o vale. Muito obrigada por ter nos recebido aqui e espero que seja uma das primeiras conversas de muitas, né, que nós teremos, para que a gente possa realmente entrar em contato com a população, que você seja mais um canal de comunicação de Sapiranga para a população. Muito bem, hoje numa conversa de peso com a prefeita eleita de Sapiranga, Karina Anatti, que continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.